Música Fala gente, vamos começar mais um vídeo aqui top pra vocês Então deixa o like aqui, é importante compartilhar geral que já chegou a 4 mil inscritos galera Então hoje galera, eu vou realizar o sorteio daquelas duas contas que eu tinha prometido pra vocês Mas só que elas estão só em um link mano, então as duas aí vai ser sorteada Então só um ganhador vai ganhar a conta, lógico né Então essa aqui que é a conta galera, é a primeira Aí a segunda tá no mesmo serve, que é o serve 300 dela mano E se carregar aqui eu agradeço de coração né Aí eu vou mostrar, acho que foi bastante número hein galera Vocês aí colocando nos comentários, acho que foi uns 200 e pouco hein Mas de boa mano, aí essa conta aqui que nós vamos sortear, tá chavona mano, tá chavona Aí eu vou deixar que vocês, faz o que quiser com ela né mano Aí eu vou deixar pra vocês abrirem o trenó aí Aí tem um prurito aqui mano, então só sucesso pra vocês Uma boa sorte aí, cuida bem dessa conta mano, cuida bem dela Aí a outra conta mano, ela tá aqui embaixo aqui ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vixe, eu nem lembro qual que era o Mickey né mano Porque faz tempinho que eu não entrei lá nela Deixa eu ver... Vixe, nem lembro galera, nem lembro, mas desculpe mesmo Eu nem lembro, então vamos deixar pra lá, isso aí vai passar, isso aí vai passar Então de boa galera, aí eu vou... Essa conta aqui não tem e-mail mano, então se der um problema pode procurar eu O ganhador, lógico né Pode procurar eu que eu vou resolver o máximo possível Se der pra mim né mano Então bora ver essa bagaça Então deixa eu ver aqui, vou entrar já no Google né Então família, se inscreve no canal do meu amigo mano Vai estar aí embaixo na descrição, primeiro link aí se inscreve aí Então tamo junto, aí também aí embaixo na descrição vai estar o link de alguns amigos lá Se inscreve lá nos canais deles E também passe no nosso grupo do WhatsApp né mano Vai estar aí embaixo, vamos lutar aquela bagaça e rumo a 200 amigos né mano Então tamo junto, se inscreve aqui no canal dele mano Ativa o sininho aí que é sucesso Tem uns vídeos aqui bem top bala pra vocês mano Aí tem evoluções, tem outros negócios aqui E o meu canal mano, nós chegamos a 4 mil Muito obrigado, muito obrigado mesmo galera Vocês são top bala mesmo mano Aí o vídeo de ontem aqui ó, bala, tem os 600 views aí Muito obrigado mesmo, esses são, mano, esses são 10 mesmo Batemos 4 mil mano, 4 mil 4 mil famílias né mano É 4 mil amigos Nossa, amo vocês de coração família Quem sabe né, quem sabe nós podemos chegar a 10 mil Mas só Deus que sabe, só Deus que sabe Então rumo a 5 mil E galera, já tava até esquecendo mano Rumo a 4 mil e 100 Que vai ter um sorteio de uma conta no meu serve mano No meu serve, ou não mano Ou vamos esperar quando chegar a 4 mil e 500 Ah não, quando chegar a 4 mil e 500 família Vai ter um sorteio de uma conta no meu serve mano Então se inscreve, se inscreve agora Começa a se inscrever agora essa bagaça Então bora ver aqui né O que eu posso colocar a roleta da sorte Vou colocar a roleta da sorte Vou já no vídeo lá mano Que foi do sorteio aqui ó Foi esse vídeo aqui, vou deixar até em silêncio aqui ó E ela faz um barulho aqui absurdo Não vai nada Apertei aqui primeiro Tô de bobo, bora aqui na roleta da sorte né Será que é a roleta da sorte mano Não, nem é isso mano Sorteio Sorteio online né Rolita da sorte online Ah não, vou colocar sorteio online né Sorteio online né E esse aqui que é o vídeo galera Aí é aqui mano Esse vídeo aqui bombou mesmo de comentários Pelo amor de Deus mano Quase 300 mano E isso tudo de comentários mano Nossa mano Então galera Se tiver números repetidos mano Eu vou ter que fazer o segundo sorteio mano Só das pessoas que soltou o número repetido Tá ligado Acho que vocês entenderam E pro ganhador que ganhou mano Me procure no Whatsapp O Whatsapp vai ter mais inscrição Ou no Facebook E vem com o print do Da sua conta do Youtube Então tamo junto Vocês tem que esperar Se tem que entender Se vocês não entenderam Deixei mais um comentário aqui Que vocês não entenderam Tá ligado Então tamo junto isso aqui Que vai ser o sorteio né Acho que aqui que eu sorteio né Sorteio A É de 1 a 300 No entre É aqui mesmo galera É aqui que vai sair o número parece Mas sei lá Não sei lá Bora fazer Não, bora fazer um teste não Bora lá o de primeira né mano Então Boa sorte pra vocês família Vai Boa sorte pra vocês Então tamo junto mano Aqui que tá todos os comentários Aqui ó E rapaz Foi bastante comentário mano É isso sim mano Então de boa mano De boa então 1, 2, 3 Sortear agora né Acho que tô fazendo certo né Acho que é aqui que vai sair o número mano Acho que é aqui Então 1, 2, 3 Boa sorte pra todos vocês mano E amo vocês de coração Muito obrigado pelos 4 mil inscritos Espero que vocês acompanhem aí Eu sempre né mano Então tamo junto E 1, 2, 3 Partiu e Acho que tá certo né mano É que se eu colocar Deixa eu ver 9 aqui Não Acho que aqui vai sair o número Galera vou fazer um teste aqui mano Pra ver Que que vai dar essa bagaça né E Deu um número Deixa eu ver Número 288 né Beleza Só era um teste aí Pra ver se tava confirmado mesmo Então Agora que vai ser o sorteio galera Então tamo junto Boa sorte pra todos vocês mano Amo vocês de coração E se inscreve nos canais dos amigos Que tá aí embaixo na descrição Se inscreve lá E se inscreve no nosso canal Tô bem né mano Então Boa sorte pra todos vocês E partiu 1, 2, 3 E Pum Bora ver Bora ver 66 né mano Bora ver se tem o número 66 Aqui né mano Posso passar a vida toda aqui Olhando esses 200 comentários Mas eu vou achar esses 66 né 666 Então tamo junto mano E deixa eu ver aqui Se tem o 66 Vou até pegar o celular aqui mano Pra anotar os 66 que foi né Porque Se tiver repetido Vai ter o sorteio entre essas duas pessoas Aí vocês me procuram no No WhatsApp ou Facebook Ah é pro Então galera Já achei aqui o 66 né Tem esse cara aqui ó Vou até tirar a foto dele Vou tirar a foto aqui ó E deixa eu ver aqui A anotação rapidex aqui Vou tirar a foto aqui desse 66 É esse Ótimo Deixa eu ver Tirar a foto aqui E essa câmera aqui Tá bem da Xuxa hein mano Bora ver Beleza galera Já tirei a foto desse É Jeff Alguma coisa assim mano Jeff Rei Sei lá o que E tem esse cara aqui Bora ver se tem outros né Bora ver 66 66 Cadê o 66 mano Cadê o 66 Bora ver Bora ver Carrega mano Tá muito lento aqui mano Pelo amor de Deus mano 66 Deixa eu ver É 66 Só tem ele por enquanto né mano Deixa eu ver 66 Por enquanto só tem ele 66 Cadê 66 Então vai ver Deixa seu like aí mano Que mais pra frente Eu tenho muita certeza aí pra vocês mano Então não perca mano Então não perca mano Não perca mesmo Tamo junto essa bagaça Deixa eu ver 66 80 111 Não Nada né Nada Deixa eu ver 66 E por enquanto nada Por enquanto nada Deixa eu ver E É Tem outro 66 aqui Que é o Ícaro Alves né Ícaro Alves aí Então Deixa eu ver aqui né mano Eu vou tirar a print desse cara aqui ó E vou ver aqui se não é fake né mano Porque se for fake mano O 66 lá de cima lá já ganhou mano Mas bora ver Eu tiro a foto aqui ó E beleza Vou procurar É Tem dois 66 aqui mano Olha isso aqui mano Dois seguidos Nem vi essa bagaça Vou tirar outro print aqui Desses dois 66 né Aí Beleza Ótimo Já tirei print dos dois 66 Deixa eu ver se vai ter mais 66 né Bora ver 66 não tem Bora ver Tá quase no fim mano Tá quase no fim 62 E Beleza Acho que bugou aqui né mano 66 não tem ainda É só tem aqueles três lá que eu mostrei pra vocês mano Mas aquele rícora ali mano Não sei não mano Acho que é fake mano Mas qualquer coisa que vocês estiverem vendo aí Me procura no whatsapp Esses três aí que Eu já mostrei aqui mano Me procura no whatsapp aí Ou facebook né Vai ter tudo aí em baixa inscrição Me procure lá e Tamo junto né mano Tomei ruim da garganta galera Então desculpa se eu tiver tossindo aí no vídeo né Deixa eu ver aqui 66 66 E acho que só tem esses três né mano Caramba É bastante comentário hein mano Rapaz do céu mano 66 66 Cadê o 66 mano Deixa eu ver se tem mais 66 né Ixi acho que acabou aí galera Ah não acabou não Falta mais uns aqui Tem 65 67 Olha esses aqui Quase mano Quase hein Quase hein Beleza Bora ver 66 Acho que não tem mais não né Bora Bora ver 66 É tá quase acabando os comentários né Vamos até rápido aqui 67 Não é E bora ver Bora ver 67 Vai Cadê os 66 Essa bagaça mano E no finalzinho Eu vou explicar pra vocês Como é que vai ser tudinho Cara Aí Pra não ter confusão aí Nos comentários É lógico né Ixi Eu achei 66 Acho que já acabou né Mas já acabou 66 E Beleza Cadê os 66 gente Cadê os 66 mano Bora ver Bora ver É E acho que já acabou né Os 66 né Tem uns comentários aqui de agora E deixa eu ver Vai Vai ligeiro Vai ligeiro E acho que já acabou os 66 hein galera Mas bora ir até o fim mano Pra não dar nenhum erro aí na hora de sortear né mano Não quero que ninguém fica por fora mano Tá ligado Então Tão junto essa bagaça né 66 69 Não é Bora ver 66 66 E Achei só né mano Rapaz Tem muito comentário aqui Jesus amado mano Rapaz Manta de comentário Deixa eu ver 4 risquitas Tamo junto mano Tamo junto família Vamos ser de coração E logo vai ter mais sorteio aí pra nós Então não perca hein Não perca não essa bagaça E acho que já acabou hein família Ah já acabou os comentários mano Rolar a barrinha aqui ó É já acabou os comentários família Então tamo junto família Esses 366 aí ó Vai ganhar a conta aí Eu vou fazer sorteio entre essas 3 pessoas Então me procura no whatsapp Vem com o print do Da sua conta do youtube mano Então não vem com fakes mano Que eu vou tá olhando esse cura aí mano É Icaro Alves né Mano não sei não Não sei não Porque pode vir qualquer pessoa aí E falar E fazer uma conta que nem a dele mano Então Bem osso né Bem osso Então vou ver Que eu posso fazer com esse Icaro aí Né mano Então Vem vocês 3 aí no whatsapp galera Me procurem Ou no facebook Vai tá tudo embaixo da inscrição Essa conta aqui vai ser sorteada aí Pra vocês 3 E quem participou aí Desculpe mesmo se vocês não ganhou mano Então Tamo junto família Se a última pra aqui Vai ter muito mais sorteio pra todos vocês mano Então Não perca que esse canal aqui Tem tudo pra crescer Então só depende de vocês Então tamo junto E partiu só bagaça E valeu aí É nóis E valeu E fui